Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo é que eu quero te contar mais informações sobre o aplicativo do Play TV GE. Eu vou te contar aqui nesse vídeo se o Play TV GE realmente tem travamento, se tem anúncio e se tem conteúdo de qualidade. Eu vejo muita gente querendo instalar, mas com muitas dúvidas em relação a esse aplicativo. Eu vou te revelar aqui nesse vídeo informações bem importantes que ninguém aqui no YouTube acabam te contando sobre esse aplicativo. Infelizmente, estou vendo muita gente contando mentiras para você em relação a esse aplicativo. Ok? Então vai ser um vídeo bem curtinho, um vídeo bem rápido. Basicamente, o que é o Play TV GE? O Play TV GE é um aplicativo gratuito de streaming. Você consegue instalar o aplicativo do Play TV GE pelo seu Android, ok? Celular Android e Smart TV. Ele não funciona em qualquer Smart TV, ok? Se você tem uma televisão Smart TV, essas meninas famosas como Roku, Semp Toshiba, Alcefiko, a maioria dos modelos dessas marcas não dá para você instalar o Play TV GE. Agora, se você tem uma televisão da marca, por exemplo, da LG, da Samsung, a maioria dos modelos dessas marcas vai funcionar tranquilamente, ok? Muita gente me pergunta, já que eu testei o aplicativo, tem travamento, tem anúncio? E sim, pessoal. Infelizmente, tem anúncio sim. Como o aplicativo é gratuito, ele precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E para os aplicativos gratuitos ganharem dinheiro, tem que ter anúncio. Então sim, o Play TV GE tem anúncio e tem travamento. Se você quer ver filme e série, não tem tanto travamento assim, ok? Mas tem. Mas canais ao vivo aqui, futebol principalmente, travou bastante, ok? Então se você quer utilizar o Play TV GE para ver esse tipo de conteúdo, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque canais ao vivo aqui travou bastante e eu não recomendo que você utilize o Play TV GE, ok? Eu vou te dar uma recomendação aqui muito top, que na minha opinião, vale muito a pena você acabar utilizando ele, que é o GoldCast TV. O GoldCast TV é uma lista de canais, um aplicativo, onde você consegue estar utilizando esse aplicativo do GoldCast TV em qualquer dispositivo. Computador, notebook, tablet, celular, Fire Stick, qualquer dispositivo que você for imaginar, que você desejar assistir, você consegue assistir com o GoldCast TV. Eu vou deixar o site do GoldCast TV, o site oficial que eu comprei, o aplicativo, logo aqui embaixo na descrição e também aqui embaixo nos comentários aqui desse vídeo também, no primeiro comentário fixado. É só você entrar aqui abaixo, porque você vai ver por dentro como é que funciona o aplicativo, o GoldCast TV. O GoldCast TV conta com 40 a 50 mil conteúdos, então lá você vai encontrar filmes e séries 100% atualizados, coisa que você não vai encontrar no Play TV GE, ok? Então, por exemplo, eu saio na Netflix hoje, é sexta-feira, amanhã ou daqui, sei lá, 5 dias, a gente já sai no GoldCast TV com a melhor qualidade possível. Então os conteúdos são sempre atualizados rapidamente aí no catálogo do GoldCast TV. Tem futebol, tem canal aberto, tem canal fechado, e lá dificilmente você vai sofrer com um travamento. Então é o aplicativo que eu utilizo aqui há muito tempo, eu sempre estou testando vários aplicativos, seja aplicativos pagos ou gratuitos, eu sempre estou testando e sempre estou trazendo aqui dicas novas para vocês, e por isso que eu estou aqui recomendando o GoldCast TV, porque é o aplicativo que eu utilizo aqui em casa, que eu mais utilizo, e aqui eu simplesmente, pessoal, consigo ver qualquer tipo de conteúdo e não tem nenhum tipo de problema. Coisa que você vai ter no Play TV GE, e não dá para esperar do Play TV GE um aplicativo assim sensacional. Ele é um aplicativo gratuito, aplicativos gratuitos têm problemas, e os principais deles são travamentos e anúncios, ok? Então se você quer utilizar o Play TV GE já sabendo disso, vá lá, utilize, mas sinceramente eu não recomendo, ok? O GoldCast TV eu estou te indicando aqui para vocês, porque é um aplicativo muito bom, tem custo-benefício enorme, e ele é muito mais barato do que você pagaria em outros aplicativos de streaming. Porque tem aplicativos aí que você paga R$100 por mês, R$50 por mês, e não tem 1% da qualidade do GoldCast TV. O GoldCast TV você paga, tipo, muito menos do que isso, muito menos mesmo, sem mensalidade, e o conteúdo dele é excelente, ok? Então o site do GoldCast TV vai estar logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, e também aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário. Valeu, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui.